E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Task Slab E hoje a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente E eu vou pegar e reagir aos vídeos que vocês me mandaram Então, há um tempo atrás, no Twitter, eu pedi e falei Me mandem vídeos pra eu reagir, pode ser qualquer merda Vocês queiram que eu veja e eu reaja Antes de a gente começar esse vídeo, eu quero deixar bem claro, mano Esse vídeo é um vídeo de zoeira Então, por favor, não levem a sério as coisas que eu vou dizer aqui, ok? Pelo amor de Deus, não levem a sério, cara Esse vídeo é zoeira Tá, então esse vídeo, o único propósito desse vídeo é fazer vocês darem risada Então não levem a sério, tá? Ok? Vamos lá, tá aqui mais um vídeo Mano, esse vídeo tá todo em russo e o cara tá vestido com papel alumínio De um canal chamado Creuzan Mano, isso daqui é russo, eu acho Mano, isso deve ser russo, velho Mano, tem que ser russo Olha esse tapete aqui da, sei lá, cara Que deve ter vindo de um Kizar russo Com, mano, a cara desse maluco Tem mais cara de maluco do que eu E o título aqui tá com a letra em cirílico Que eu imagino que seja russo Se não for russo, é da região, tipo, sei lá, Ucrânia Alguma coisa do tipo Vamos ver por que ele tá vestido com papel alumínio Porra é essa, cara? Não, não, mano Mano, olha esse fodeino magnetron aqui Na verdade tem alguns fodeino magnétrons Pra quem não sabe Isso daqui é a parte que faz as micro-ondas Do seu micro-ondas Isso daqui é o que esquenta a sua comida O seu micro-ondas tem um desses Esse daqui tem fodeino três magnétrons Que que é isso, mano? Por isso que os caras tão vestido com papel alumínio Assim, eu acho que esse papel alumínio não vai proteger muito E ainda colocar uma corneta aqui pra concentrar, mano Uma latona aqui de... Mano, isso não pode ser real Isso não pode ser real Isso não pode ser real Então e não era hora de mostrar ela em dia. Previdamente, nós usamos toda a sua eletrônica e nós nos vestimos защitamente ecraniando o vestido de fulgura. Poverir o alívio de um poder poderoso com a luz de luz por que, com a luz de luz, eles começam a светir. Inscreva-se o atalho. Mas tudo bem. E... Meu Deus, cara! Tem um jogador de autotensão e a câmera está pegando um ruído. Lampas me morgam. Caralho, a lampada está acendendo a um tempo, a maior distância, velho. Agora vamos ver, como efetiva essa arma contra o espelho de armamento. Como vemos, o espelho funciona, o seu microfone está funcionando. Ele está funcionando, o seu microfone está funcionando, o seu microfone está funcionando. E está me enviando na telefone. Vamos tentar obrecer o seu 15-metro de distância. E aí, o seu microfone está funcionando, o seu microfone está funcionando, o seu microfone está funcionando. Ah, mano, isso é fake. Definitivamente é fake, cara. Três canhões de micro-ondas assim magnéticos eu não ia fazer nada nessa moto. Especialmente nessa distância, não tem como. Especialmente porque você está vendo que ele está saindo fumaça da frente, cara. Se eu não me engano, essa moto não tem nada na frente. Tipo, poderia ter a parte eletrônica na frente, mas ainda assim, cara, não... Não tem nenhuma força assim. O que? O que eles estão fazendo? Especialmente? Não tem nada. Não tem nada. Agora eu vou sentir esse magnétrono sobre a música de громca. Então, vamos lá? Vamos nos ver? O meu chão está funcionando. 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 Mano, olha como a casa do cara é velha, mano. Para ser honesto, vamos provar por essa escala. Vou clicar o encalho. Vou tirar o chocer da guarda. Tudo pronto. Vamos lá. O que aconteceu? Mano, não funfa, cara. Antes que vocês venham me perguntar, porque eu sei que vocês vão me perguntar, dá pra fazer isso? Não funfa, cara. Mas... Tudo funciona. Você acabou de apertar a громidade, né? Tá, de longe definitivamente não ia funcionar, de perto talvez... Mas nós vamos provar a próxima distância, através de uma parede. Vamos ver como vai acontecer. Vamos! E aí E aí E aí Ó, ó, ó. Que aconteceu? Ah não, mano. Não, não dá velho, não explode desse jeito, cara. Cara, assim Eu fico tentado A tentar ver o que que acontece Ó, o cara ligou tipo um multímetro no meio do nada Tá ligado? Assim, eu fico tentado A montar um ambiente simulado disso daí Só pra testar, porque Assim, eu não consigo ver nenhuma lógica nisso acontecendo Tipo, 3 micrómetros são realmente Muito fortes, cara Se você usar o transformador de micro-ondas que vem com eles Em torno de 3 kW Na verdade, pode ser até 6 kW É uma potência absurda de micro-ondas Provavelmente vai te causar um problema muito sério de saúde Não diria que vai causar câncer, mas certamente vai fritar alguma célula sua Esse papel alumínio que eles vestem Definitivamente não vai ajudar em porra nenhuma O papel alumínio na verdade vai esquentar e entrar em chama Se vocês quiserem, olha no YouTube e procura Papel alumínio no micro-ondas e vocês vão ver o efeito Cara, vocês vão ver, tipo, isso é o que aconteceu O papel alumínio não vai proteger nada deles Mas enfim, é engraçado de ver o bagulho que o cara fez O cara colocou, sei lá, 5 baterias ali De 18650 que não tem corrente Pra fazer quase nada, tá ligado? Então, dá pra gerar micro-ondas desse jeito? Dá Mas não pra queimar coisas assim, mano Então é bem fake isso daqui, cara Mas ainda assim é engraçado ver, tipo, o cara postando um vídeo Vestido de papel alumínio Enfim, se vocês quiserem um vídeo Que eu vestido de papel alumínio tentando simular isso daqui Deixa aí nos comentários, vamos ver Talvez eu faça Talvez eu me arrependa profundamente de ter falado isso num vídeo Mas talvez eu faça Então vamos para o próximo vídeo Eu construí um robô de cirurgia Puta, lá vem, mano Da Vinci Surgical System Is the most advanced Streamlined surgical experience For minimally invasive surgery Cara, total eu vendo um bagulho assim na internet I can build that É E eu na internet Eu virando e olhando e falando Caralho, eu poderia montar isso Caralho, eu poderia montar um foguete E ir pra Marte Eu poderia Mas eu não tenho dinheiro Ele começa o vídeo falando que A casa dele está em quarentena E ele provavelmente ia estar morto até o final de semana Que alguém começa um vídeo no YouTube assim Slow as shit E eles não têm nenhum tempo de viajar Instead, eu vou montar os surgical tools To a rail system Que pode move anywhere On the operating table Hey, look, it's past Michael You know, it took him 5 whole days To 3D model And build one rail carriage What a dipshit Hey, man, shut the fuck up This shit's hard Make me a little bitch I'm the narrator I'm like, God You can't kill me Here's what the final carriage looks like You see, it uses wheel bearings To travel up and down the slots In this aluminum rod But Michael, you just I got the motor Very professionally hooked up To the driver board Which is hooked up To my computer So we can see what this thing Car é a manja, mano Ok, so this is the Que e aí eu tenho um laboratório assim So it needs to do this Before it actually runs Oh, that's so fucking sick Oh, I think it It should be a little faster, though Uh... Oh, ok The motor has default parameters So you can just turn those up Let's try it out now Oh, bad, 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 bad That's good That's fast É, acho que o motor é rápido Como ele queria, né Tipo, acho que... Cara, quantas vezes eu já fiz um circuito Falei, mano, eu acho que eu devia Melhorar um pouquinho aqui Eu acho que dá pra fazer um pouquinho melhor E de repente o bagulho perde o controle Tipo, eu na minha impressora 3D Ajustando a velocidade E de repente o carrinho Acerta a mesa com tudo Mano, total eu Assustando minha irmã, velho Com os bagulho Quando eu era pequeno Quando eu fazia uns bagulho Eu assustava todo mundo, velho Aqui em casa Ah, não é a irmã dele É... namorada dele E ele roubou a cama da namorada dele O que você acharia se eu roubasse a sua cama? A madeira da sua cama? Bom ponto Ela disse que a mesma cama que é dela É minha Então, se eu roubasse a madeira da cama dela Na verdade, eu estaria roubando a minha Eu ia dormir no chão Acho que vale a pena O software, antes de eu construir a coisa real Mas mesmo o protótipo é bastante legal É a mesma ideia com a motorcarriage No x-axis Mas agora eu tenho dois motores adicionais No y-axis E no seu próprio Eles são só motores Eles não sabem como falar Com os outros Eles não sabem como cooperar Mas se você escreve algum software O que é legal é que ele tem que ficar segurando o bagulho Tá ligado? Yeah, you can make it You can make it do this shit It's maybe not as stable As you'd want it to be But yeah, it's just a prototype So stupid So I'm controlling it with my mouse right now It looks jerky and awful But it's actually got a really good amount of precision to it It's kind of going in a circle From the top down view Like I said This is not the final surgery robot It's going to be much more refined Much more medical looking You know, much more safe for the user And all that movement was controlled by the code It works great Colar um pouquinho mais pra frente Meu Deus, mano Cara, olha o lab desse maluco, velho O cara tem uma garagem Mano, que inveja Eu mó empolgadão Que talvez daqui a uns dois meses O Task Slab esteja inaugurado aqui em casa E, mano, sei lá O lab do cara é tipo De vez maior do que o meu Task Slab E eu tava mó empolgado De que o meu Task Slab ia ser grande Porque eu ia ter espaço Para as minhas coisas Mas tudo bem Vamos continuar vendo o vídeo O cara usa Windows, mano Ok Olha, eu gostei desse cara Ele segue a minha ideologia Que, assim Perguntaram se esse robô gigante Que ele montou aí Funciona E ele falou de que Se funciona É se ele não sabe se funciona Porque ele nunca ligou Porque ele tava com medo de ligar E o que ele fez? Ele ligou a câmera Pra poder gravar Pra vocês poderem ver Porque se aconteceu uma bosta Pelo menos vocês podem ver ele chorando E eu sou adepto dessa mesma política Então todas as experiências que eu faço Eu geralmente deixo filmando Porque se der bosta Pelo menos eu tenho um bom vídeo De a bosta acontecendo E chorando do lado Porque as coisas queimaram É... Mas, enfim Vocês podem ver aqui no canal Se vocês procurarem por bobina de Tesla Tem vários fails de bobina de Tesla Coisas explodindo É... Coisas explodindo de maneira espetacular São vídeos bem velhos Eu tinha, sei lá, 17 anos Mas são legais Vale a pena ver Eu pretendo fazer novos Porque eu tenho que fazer novos Bobinas de Tesla Só esperar o Task Slab estiver pronto E aí nós voltamos com Bobinas de Tesla Ah não, mano Ele achou que o alumínio Ia ser resistente Porque é metal aqui em cima E é mole pra caralho Tá ligado? A empolgação dele Funciona, caralho Caralho Que uma câmera massa, velho Mano, quantos subscribers Esse carinha tem? Eu não sou subscriber do cara O cara tem 5.6 milhões Esse vídeo foi em 28 de abril de 2020 Ok Porque, mano Ele gastou uma graninha considerável Pra montar um barulho desse, viu? Esses motor que ele tá usando, cara São os motorzinhos assim Que deve custar tipo uns 400 dólares cada um Tá ligado? E aqui tem 6 Fora os alumínio Essa câmera aí também não deve ser muito barata Caralho, mano Meu Deus Olha a felicidade dele Meu Deus, ele vai comprar Ferramenta de cirurgia mesmo Claro Faz muito sentido Pra todos os médicos aí Por que que caralho Vocês usam essas Essas facinhas pequenas, cara? Mano, pega uma faca maior Maior é melhor, não é? Tipo, você pega a faca ali, ó Você consegue cortar mais Enfim Pra que você precisa de uma facinha pequena, cara? Não faz sentido Médicos Vocês estão, tipo, tão em 1960 Vocês estão tão, tipo, na idade da pedra, cara Usam uma faca maior, velho Pra fazer uma cirurgia Mano, que perigo essa bagaça Meu Deus, cara Ele vai cortar o braço dele fora, velho Operate on it Surgery Over here now Um, patient Small incision Uh, small incision We'll move the patient Commence surgery on the patient But power isn't the only thing we strive for Precision is an essential tenet of surgery And we make no exceptions when testing for accuracy What the fuck is that? Hey, ready to do some painting? No, Lily, come on, please Ah! Oh, shit Draw the Mona Lisa Draw the Mona Lisa Nossa senhora Oh, I got the painting, I got the painting Eyes What are you doing? That's the realm race Ele realmente fez a namorada dele desenhar com um pincel preso numa faca num robô gigante E ele não pediu pra desenhar But this is supposed to show how accurate my machine is It'll roost the water Let's see a da Vinci try to do that You might be wondering Is the system FDA approved? But don't just take our word for it Here's what a real medical professional has to say about this innovative new technology We're gonna go for like a laparoscopic appendectomy So if we just make a small incision above the chest here Uh, we can Fuck Fuck Okay Uh It's a little bit more difficult for some procedures, but not Fuck You can see you still have a lot more accurate control than a lot of surgical systems Olha a cara dele, mano O cara ensina de medicina, mano Será que você acha que os hospitais iam pegar? Aí o cara vira Não, é muito perigoso Ah, muito obrigado pelo seu feedback, você tá errado Não tem treinamento Então você nunca viu essa comissão antes na sua vida Isso é perfeito porque esse estudo é para ver se nós podemos trazer alguém de zero nível de habilidade All the way up to a habilidade de um cirurgião Pega-se lá em frente Não tão perto porque é meio que perigoso Então, põe sua mão Could you just put your hand out above the thing? Tire up controls the knife position You can move it further closer and it'll get further away from you We're gonna make a small incision right above the ear There's some effects, there's some effects, okay Isso me lembra Surgeon Simulator Eu acho que esse é o Surgeon Simulator da vida real, cara Meu Deus, mano Cara, mano, não, é sério, cara Esse é o tipo de coisa que dá vontade de eu realmente montar Felizmente eu realmente tenho vontade de montar isso Então agora nós vamos para o nosso último vídeo Abra A criançada tem tido dificuldade de aprender pela internet Mas pior, Luiz e Nádia, é quem nem tem essa condição Ah, eu acho que eu já vi isso, mano Não, não é, não, não é Não é o que eu tô pensando, não pode ser Nessas crianças, um professor aqui de Juazeiro do Norte inventou uma espécie de mini computador O mais legal de tudo isso é que é uma invenção muito barata, muito acessível Vamos ver na reportagem Não, cara, é isso mesmo, eu não acredito nisso Mano, é sério, eu não, eu não, eu não Esse é o tipo de problema que a gente tem no Brasil, cara É uma TV anunciando um bagulho 100% fake, tá ligado Tipo que... Eu já vi essa notícia antes, eu não vi esse vídeo específico O cara já tampou o circuito Porque ele já mostrou esse circuito E esse circuito não tem porra nenhuma ali Não tem um fucking processador Ele tá rodando um emulador de Windows no celular dele, cara E tá falando que essa porra é um computador que ele fez, tá ligado Velho, ele conseguiu enganar muita gente, velho Isso daqui, isso daqui, tipo, é muito bosta, tá ligado É muito bosta, mano É muito bosta mesmo, cara Tipo, porque o cara realmente não fez nada, tá ligado Cisval Santos, se você tá vendo esse vídeo Você é uma vergonha pra humanidade, cara Sendo bem real Você é uma vergonha não só pro Brasil Quanto pro resto do mundo Porque, mano, sério, isso não se faz, mano Especialmente sendo um professor Você devia saber que você não propaga fake news E você não dá esperanças falsas pras pessoas Isso daqui, você se aproveitou das esperanças das pessoas Tipo, pra pegar e se autopromover, tá ligado Na moral, vai se fuder E é isso aí, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like aí Se vocês ainda não deixaram Não sei por que vocês não deixaram ainda Mas se você não gostou, pode deixar o dislike Também não sei porque você não deixou ainda Deixa o sub aí Me fala nos comentários o que vocês acharam Se vocês quiserem me recomendar vídeo Nos comentários aqui Pode recomendar Eu geralmente tô usando o Discord Pra recomendação Então o Discord, o link do Discord Tá aqui também na descrição Você pode pegar e entrar lá Tem um Sugestões React Você pode entrar lá e colocar qualquer sugestão de vídeo Não precisa ser no YouTube, tá Pode ser qualquer vídeo Eu agradeço a presença de todos Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima E até a próxima E até a próxima